Oi, pessoal! Eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de Geografia. Vocês lembram que na aula passada a gente falou sobre aquela lenda africana que contava sobre a corrida até a cesta de frutas e que a pessoa que propôs a brincadeira se surpreendeu porque as crianças se deram as mãos e chegaram todas juntas para comer a fruta? E aí quando eles foram questionados por que eles fizeram aquilo? Um deles falou, porque como é que um de nós poderia ser feliz sendo que todos os outros estariam infelizes? Isso era uma história para falar sobre cooperação, sobre como cooperar com o outro é bacana porque deixa o outro feliz e nos faz felizes também. Quando eu faço alguém feliz, eu também fico feliz. Quando eu ajudo alguém e esse alguém fica satisfeito, eu também fico satisfeito. É mais ou menos isso. A minha alegria, a minha felicidade, a minha satisfação, ela tem muito nessa relação com o que eu faço com o outro. Lembra que eu falei não dá para ser feliz sozinho, não é verdade? E hoje então a gente vai fazer algumas atividades que falam sobre cooperação e eu quero ver o que vocês pensam. Será que vocês aprenderam o que de fato é cooperar? Será que vocês aprenderam a importância da cooperação na vida diária? Lembra o que eu falei de ajudar a mamãe a juntar o lixo e jogar lá fora? A pegar roupa suja e jogar no cesto? A beber o refresco, o refrigerante, o suco, seja o que for e devolver o copo sujo na pia, não deixar largado pela casa? Aprender a organizar o seu próprio material, organizar o seu quarto, guardar os seus brinquedos? Isso é cooperação. Você está ajudando as pessoas que moram na sua casa a manter aquela casa organizada e aí não fica difícil para ninguém porque todo mundo se ajuda, né? E fica mais fácil para todo mundo. Todo mundo termina antes do serviço, todo mundo vai ter mais tempo para se divertir, todo mundo vai ficar feliz, não é verdade? Imagina só que chato você aí no seu computador e o adulto da sua casa correndo para lá e para cá fazendo um monte de serviço, juntando o seu brinquedo, separando a sua roupa suja, né? Juntando o copo que se largou em algum canto. Será que essa pessoa está feliz? Será que você não pode ajudar ela? Será que você não pode cooperar com ela, já que você também mora nessa casa? Então, isso é cooperação, né? Então, vamos lá? Vamos fazer as nossas atividades? Então, diz o seguinte, deixa eu até abrir aqui, né? Porque se eu não abrir o livro, a gente não vai fazer atividade nenhuma, na verdade, pessoal. Então, vamos lá. Diz o seguinte, ó. A lenda sobre a maneira de viver de uma comunidade africana nos ensina a importância de saber dividir e de buscar a alegria de todas as pessoas que fazem parte da nossa vida. Foi isso que a lenda ensinou? Foi isso que a lenda ensinou. Ela ensinou, né? Que se a gente busca felicidade coletiva, tudo fica mais fácil, todo mundo fica bem, não é? É melhor, eu me sinto mais satisfeito, mais realizado. Então, vamos ver, vamos ver se vocês aprenderam mesmo isso. Olha lá. A seguir, são apresentadas algumas situações que podem acontecer em nossas vidas. Eu vou ler as questões e vocês vão marcar X em qual seria a atitude de vocês, tá certo? Vamos pensar na ideia de cooperação, gente. Olha lá. Ao bater o sinal do final do recreio, você encontra uma caixa de lápis de cores esquecida sobre um banco do pátio. O que você faz quando você encontra essa caixa de lápis perdida? Deixa a caixa de lápis de cor no mesmo lugar onde encontrou, pega a caixa de lápis de cor pra você, afinal, achado não é roubado, ou você entrega a caixa de lápis de cor para um professor ou zelador e diz que encontrou no pátio. Qual dessas atitudes você faz? Deixa lá mesmo perdida? Você pega pra você, porque tava perdida mesmo, então você pega pra você? Ou você pega a caixa e entrega pro professor ou pro inspetor e diz, olha, tava lá em tal lugar, deve ser de alguém. O que é cooperar nesse caso? Pensa aí, né? O que você faria? Eu sei o que eu faria, mas o que você faria aí depende de você, né? Seguindo lá. Seu professor vai iniciar uma atividade diferente e você percebe que um dos seus colegas esqueceu o material solicitado para atividade. O que você faz? Seu professor vai começar a atividade, teu colega esqueceu o material. O que você faz? Você empresta para o colega o material que você tem de sobra? Aquilo que tá sobrando você empresta pro teu colega e depois, claro, você vai receber de volta? Você chama o professor e avisa que o colega tá sem material ou você não faz nada? Afinal, isso não é problema seu. Qual que é a tua atitude? Né? Sempre pensa assim, né, gente? Eu faço com o outro aquilo que eu quero que o outro faça comigo. Então, vale a pena eu pensar. E se fosse eu a pessoa que não levou o material, o que eu gostaria que fizessem comigo? Né? Pensa aí. Aí, a próxima lá, ó. Você e seus amigos estão participando de um jogo de tabuleiro e um deles demora para fazer a sua jogada. Qual é a sua reação? Então, vocês estão jogando lá e um coleguinha demora muito pra jogar. O que que acontece? Você fica irritado e pede pro seu amigo se apressar? Vamos, vamos, vamos rápido com isso, assim que você faz? Ou você aguarda calmamente a vez de jogar? Vamos esperar, né, fazer o que? Tem que esperar, tem que esperar. Ou você pede pra mudar de jogo. Você fala, ah, não quero mais jogar esse jogo. O que que você faz? Aí, número quatro, olha lá. Você vê dois colegas discutindo no pátio da escola. Então, os colegas estão lá brigando. O que que você faz? Você pede que eles parem de discutir. Você chama algum adulto para resolver a situação. Ou você fica observando a discussão sem interromper. O que que você faz? Os colegas estão lá brigando. O que que você vai fazer? Você vai pedir pra eles pararem? Você vai chamar um adulto? Ou você vai deixar pra lá e vai ficar só olhando eles discutirem? Qual vai ser a sua atitude? Próximo, né? Um colega joga lixo no chão da sala de aula. Qual é a sua atitude? Pega o lixo do chão e coloca na lixeira. Chama a atenção do seu colega dizendo que isso não é uma atitude correta. Ou você não faz nada, afinal isso também não é problema seu. Qual é a atitude que você toma? A próxima. Durante uma avaliação, o professor, por engano, entregou uma prova com todas as respostas. Então, vocês iam fazer uma prova e o professor pegou e te entregou a prova e na tua prova tinha todas as respostas. Já tava tudo respondido. O que que você faz? Você chama o professor e avisa sobre o engano. Você mantém o silêncio e se aproveita do erro do professor. Quer dizer, você fica bem quietinho e fala, ah, não vou falar nada, vou pegar essa prova pra mim e vou entregar assim mesmo. Vou tirar 10 na prova. Ou você tenta passar as respostas corretas para os seus colegas. Quer dizer, você pega a prova e fica ali e ainda vai passando as informações para os colegas que estão em volta. O que que você faz? Importante a gente pensar sobre essas questões, né? São questões do dia a dia, são questões que podem acontecer com qualquer pessoa, né? E aí, qual que é a sua atitude, né? O que que você faz? Como é que você age? Porque as nossas atitudes falam muito sobre a gente, né? É importante a gente ter boas atitudes, a gente saber que as nossas boas atitudes ajudam outras pessoas e tornam o convívio mais tranquilo, não é verdade? Então, então é isso, pessoal. Agora, nós vamos pra aquela parte bem legal que é quando a gente se autoavalia, né? Que é quando eu vejo se eu realmente aprendi aquele conteúdo, se eu ainda tenho alguma dúvida sobre ele. Sempre lembrando, né, pessoal, que dúvida. Quando eu tenho a dúvida, ela é ruim se eu ficar com ela, né? Mas ela é muito boa se ela me impulsionar, se ela me empurrar a procurar a resposta pra ela. Aí, é uma dúvida, ela é um aspecto positivo, né? Ela me impulsiona a conhecer mais, a querer saber mais, tá bom? Então, vamos lá? Vamos nos avaliar, então? Diz lá. Então, você já sabe, né? Marca X no azul se você já sabe, marca no amarelo se você ainda tem dúvida e marca no vermelho se você não sabe. Mas eu duvido que você não saiba, né, gente? Todo mundo aqui tá, ó, craque nesses conteúdos. Então, vamos lá. Reconhecer que vivem grupos de pessoas. Nós vivemos sozinhos? Não, né? Nós vivemos em grupos. Seja o grupo familiar, o grupo escolar, o grupo religioso, o grupo social. A gente vive em grupo, a gente não vive sozinho. Respeitar as diferenças. Você aprendeu isso? Você aprendeu a respeitar as diferenças? Você aprendeu que ninguém é igual a ninguém? Que cada um tem as suas diferenças, as suas características e que isso não é ruim? Pelo contrário, isso é bom. Isso faz com que o ambiente seja mais diverso. Que a gente aprenda coisas novas, né? Perceber a semelhança e as diferenças do lugar onde você vive, né? O que tem de igual, o que tem de diferente dentro do lugar que eu vivo e o lugar que o meu amigo vive, né? O que é diferente, o que é igual? O meu ambiente, como é que ele era, né? Agora, o bairro onde tá a minha casa, como é que ele era lá no passado? Como é que ele tá agora? Como é que foi essa transformação? A gente falou sobre isso? Falou, né? Respeitar as regras de convívio. Você aprendeu sobre as regras de convívio? Pra que que elas servem, né? Elas servem justamente pra isso. Pra que haja um bom convívio entre as pessoas. Fazer valer os seus direitos e deveres, né? Lembrar que direitos e deveres andam de mãos dadas, né? E que não existe direito se eu não cumpro os meus deveres, né? Eu não posso achar que eu tenho só direitos. Eu tenho direitos, mas eu também tenho que cumprir deveres. Muito bem. É que existem diversos jogos e brincadeiras praticados no Brasil. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. E a gente ainda descobriu alguns nomes que essas brincadeiras, esses brinquedos têm, dependendo da região em que eles estão, né? A importância de brincar e jogar com seus amigos e colegas. É importante brincar? É importante jogar? É, né? O que que eu aprendo brincando? O que que eu aprendo jogando, né? Aprendo a conviver com regras, a respeitar regras. Aprendo a cooperar. Não é verdade? Que as regras dos jogos e das brincadeiras podem variar de um local para o outro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Conforme a região, às vezes tem uma mudança de regra num lugar ou outro. Como utilizar referências espaciais com base na posição do seu corpo para se orientar? Lembra lá do mapa que vocês tinham que criar para brincar de cabra cega, né? Que aí você tem que colocar lá o objeto, em que lugar que está, onde é que a pessoa tem que encontrar? Isso é se localizar no espaço. Se você não consegue desenhar no mapa o lugar, né? Então, tá havendo um problema. Mas eu tenho certeza que você consegue. Não consegue? Então, tá bom. E por fim, né? A importância de seguir regras de jogos e brincadeiras, né gente? Para a gente brincar, para a gente jogar, é importante seguir as regras. Porque se cada um fizer a sua própria regra, vai dar certo esse jogo? Vai dar certo? Vocês vão ficar bem? Vai dar tudo certo? Ninguém vai brigar? Pelo contrário, né? Vai ser uma discussão em cima da outra. Porque cada um vai querer jogar de um jeito. Por isso é que existem as regras, né? Para que todo mundo jogue como tem que ser e não haja nenhum tipo de confusão, nenhum tipo de briga. Então, eu espero que ao longo dessas aulas vocês tenham aprendido isso, né? Que as regras de convivência, elas são fundamentais para que as pessoas convivam bem. Por quê? Porque uma pessoa é diferente da outra. As pessoas não pensam iguais, não gostam das mesmas coisas. Cada uma tem uma cultura. Cada um tem um modo de pensar. E tudo isso tem que ser respeitado. Porque tudo isso é diversidade. Tudo isso é aprendizado. Quando eu convivo com algo que é diferente, não é ruim. Pelo contrário, eu estou aprendendo coisas novas. Tá certo, pessoal? Eu espero que tudo isso tenha ficado bem claro para vocês. E espero também que a gente possa se encontrar numa outra oportunidade. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.